O Hospital São Vicente é referência para aproximadamente 800 mil habitantes de Jundiaí e região. São pessoas que buscam atendimento para os mais variados problemas de saúde e tem confiança na equipe profissional. Eu vim aqui porque eu sofri um acidente e quebrei o braço esquerdo, mas em atendimento eu fui bem atendido do começo até agora. Até agora não tem o que falar do São Vicente. Para mim é um hospital muito, em vista de uns que eu vejo por aí, um atendimento que é muito bom. O médico aqui me atendeu bem, quando eu fiz a cirurgia da mão também fui muito bem atendida. Todas as vezes que eu passei fui muito bem atendida, muito tencioso, muito carinhoso, trata a gente muito bem. Entre outras ações, só em 2018 foram quase 15 mil internações, 1.800 pacientes atendidos em domicílio, 277 mil atendimentos externos e 7 mil cirurgias, sendo 21% a mais de cirurgias por sala na comparação com a Unicamp. Segundo o superintendente, 70% da verba que mantém o hospital vem da prefeitura de Jundiaí e é alto o índice de resolutividade dos pacientes atendidos. Jundiaí é uma micro região de saúde do estado. Ela resolve 95% dos casos, ou seja, só 5% dos casos que não são atendidos dentro da complexidade do Hospital São Vicente de Paulo. Isso traz um benefício, além da população ter um atendimento mais próximo da sua residência, o acolhimento também, já está acostumado, os médicos já têm um atendimento mais humanizado também. A taxa de satisfação, conforme a pesquisa de satisfação do usuário aqui do São Vicente, também é 90%.